Bem-vindos pessoal, eu vou tentar aqui fazer aqui essa pintura pra vocês, passar esses minutinhos aqui com vocês, pra gente dar uma distraída, né? Desse girassol aqui, ó, montei um risquinho, peguei um risquinho na internet, aí eu adaptei pra um barradinho de uma toalhinha de lavabo, tá? E eu tinha essa toalha verde tão bonita, do nosso Brasilzão, e aqui eu resolvi, né? Oi, Lê! Ai, como você faz falta aqui na live, hein? Vamos ver, vamos ver, se eu vou conseguir dar conta. E eu vou fazendo uma toalhinha bege, que eu acho que é mais fácil do pessoal ter a mão aí, dá pra gente tá pintando, tá se distraindo um pouco. Oi, Lu! Oi, Maria! Oi, Rose, tudo bem? Isso, isso aí. Bom, vamos começar a pintar? Eu vou pelo fundo, tá? Vou iniciar pelo fundo. Eu tenho aqui uma misturinha, que é o diluente, com... Oi, cunhado, tudo bem? Vamos pintar, cunhado? O feijão preto tava uma delícia, viu? Bom, aí eu fiz uma misturinha com o diluente e o aquarela silque, sendo que uma porção de diluente pra meia de aquarela silque, a gente obteve uma misturinha pra ajudar a nossa pintura, pra tinta abrir melhor e ficar mais fácil manusear. Oi, Miriam! Obrigada por tudo, viu, Miriam? Bem-vinda! Eu vou colocar um... Eu já tenho a lá pronta aqui, tá? Eu coloquei um pouquinho aqui no pratinho, no meu isopor aqui, na minha bandejinha. Eu vou iniciar com a tinta sépia mesmo, bem próximo ao risco. Tá? Agora eu vou começar a pintar, eu não sei, eu vou... Os comentários, ficar vendo e pintando ao mesmo tempo, vocês me perdoem, mas sejam todos bem-vindos aí pra gente passar essas horinhas junto aqui, pintando essa toalhinha de lavado, tá bom? O pincel que eu tô utilizando é o 456 podado número 10. Ele, assim, tá sequinho, tá? Eu vou pegar uma quininha de tinta aqui, certo? Eu vou apoiar, próximo ao risco, em movimentos circulares, eu vou abrindo essa tinta. Eu venho bem aqui, ó, bem próximo às pétalas. E aí, ó, eu já aproveito essa sujeirinha do pincel, ó, e já dou uma profundidade aqui nessa pétala. Tá? Sempre descarregando aqui nessas entradinhas das pétalas, em movimentos circulares, abre a tinta. E aproveita e já vai dando uma separadinha nas pétalas. Com a misturinha, ó, eu aproveito aqui pra dar uma esfumada nessa tinta. E aí, pessoal, como que tá? Tá legal? Tá dando pra vocês verem bem, gente? Eu quero pintar tudinho essa toalhinha aqui com vocês. E depois eu vou colocar o risquinho pra vocês fazerem, tá? Deixa eu pegar, ó. Ó, tá vendo? Olha que bonitinho. Quero que vocês pintem as toalhinhas aí. Ai, que bom que tá dando pra ver bem legal aí. Ó, aproveita, abre a tinta. Certo? Você quer... Você quer ler pra mim, Weli, os comentários? Que daí eu vou respondendo. Não, não é diferente. Tá tudo atrasado. Ah, tá. Ai, que bom. Estão falando que o vídeo tá muito bom. Então, vamos continuar aqui. Aproveitando, ó, o meu pincel aqui, ó. Eu já gosto de separar as pétalas do girassol. Ó, aí, eu vou pegar o CAC. Vamos achar aqui, ó. Vamos pegar um pituá. Oi, Nádia, tudo bem, querida? Vamos terminar aqui, ó. Com o CAC. Porque mais ali perto do girassol, eu quero mais escuro. E mais pra cá. Eu vou terminando suave. Então, ó, é assim que eu faço o fundo, assim, a base da toalhinha. Quando eu quero um degradê, eu faço assim. Aqui eu tô pegando a misturinha, ó. Vou tirar o meu excesso. E vou deixar esse fundo melhor aqui esfumado, melhor a tinta espalhada. É com a ajuda dessa misturinha. Daí, eu venho mais aqui, ó. Próximo, pra suavizar. Só com a misturinha, o pincel sujo. Da tinta. Sujo assim que eu digo, né? Da tinta. Aí, vamos pegar a cor aqui, uma mais clarinha. Pode ser marfim, pode ser areia, tá? Aqui eu tô mais próximo com o marfim. Mas pode ser areia também, tá? Pra, ó. Ó, fazer o degradê terminando mais clarinho aqui no final do barrado. Se você for fazer numa toalha de rosto, a mesma coisa, numa de banho, tá? Sempre próximo ao risco aqui, ó. A gente deixa mais escuro. E depois, vai suavizando com as tintas de tom mais claro, tá? Dando esse degradê. Miriam, obrigada, viu, querida? Obrigada. Tô estudando bastante aí. Tô fazendo... Bastante coisa nova também. Tomara que vocês gostem. Depois da pintura pronta, a gente vem... A gente volta aqui pra deixar mais escuro. Mas isso só mais pra frente, tá? Bem-vindos a todos aí. Muito obrigada pela presença de vocês. É um carinho imenso tá aqui nesse momento. A gente tem que se distrair com as coisas que a gente ama de fazer. E eu espero que vocês possam estar pintando aqui, pra vocês que gostam de pintar, tá? Esse risquinho bem gostoso. Vamos já começar com o girassol? Bom, como que eu pinto esse girassol? A mão livre. É, Nádia, então, querida... Mas, infelizmente, essa data é complicada, né? Pra gente ir... O que pode acontecer aí? Bom, eu venho com o Siena, tá? Um pituar, esse é o número 2, 462 da Condor. Eu descarrego a tinta no centro do miolo, em movimentos circulares. Eu abro essa tinta. E depois, eu levo o restante que ficou no meu pincel pra fora das pétalas. Tá? Fazendo uma base aí. Certo? Com o pincel... Paldadinho, ó. Eu venho... Mais ou menos, eu tiro aqui, ó. Um dedinho aqui, ó. E faço uma meia-lua. Aqui, ó. Uma meia-lua, tá vendo? Ó o movimento, ó. Eu pego um dedinho, quininha, meia-lua e esfumo. Tá? Dou uma profundidade no miolo. Aí, ó. Com um pouquinho de sépia na quininha do pincel. Ó. Eu vou contornar o miolo. Bem pouquinho, coloca e esfuma. Coloca e esfuma. Obrigada, Gislaine. Obrigada, viu? A gente tem que ter bastante mesmo, assim, é... Tranquilidade pra pintar, pra passar, porque... É muita informação a pintura, né? Ó, daí eu vou definir o meu miolo numa base. Tá? E vou partir para as pétalas. Vamos utilizar o amarelo ouro, tintas para tecido acrilex. E o siena, pra fazer uma transição de cores e é pétala por pétala. Eu vou limpar o meu pincel, tá? Eu gosto sempre de estar utilizando um tanquinho de tinta aqui, ó. Sempre eu deixo uma agulha limpa pra uma necessidade. E... Foi? Foi? O vídeo travou, pessoal. Eu compartilhei até onde nós fomos e tô voltando. Eu não sei por que acontece isso, tá? Me perdoem aí, mas vamos continuar. Ó, então eu tava aqui nas pétalas, né? Preenchi aqui, da maneira que eu expliquei pra vocês, todas as pétalas, com... Amarelo ouro e siena. Ai, que bom que voltou, né? Vamos lá. Depois que preenchemos todas as pétalas... Oi, Vanice, querida. Vamos lá, vamos ver aí o girassol pra depois vocês fazerem, hein? Olá, Aline. Pessoal tá voltando. O vídeo tinha travado. Sejam bem-vindas. Bom retorno aqui. Vamos continuar. Isso, Gleice. Amarelo ouro e siena nas pétalas. Oi, Lu, querida. Tudo bem? Oi, Tânia. Consegui consertar o meu luz lá, hein? Depois eu vou contar pra vocês como que foi. Oi, Bel. Oi, Roseli. Querida, vamos pintar, hein? Oi, Sônia, meu anjo. Bom retorno aí. Vamos voltar na nossa pintura. Ó, depois as alunas que estão assistindo, eu quero ver dever de casa, hein? Tá? Tô vendo que tá todas as alunas aí. Vamos agora iluminar essas pétalas com o amarelo canário. Depois que a gente deu essa base nas pétalas, a gente vai iluminar. Ah, então, Maria, o que muda na toalha verde é o tom do fundo só, tá bom? Depois eu posso explicar pra você a cor que eu usei no fundo da toalha verde. Eu quis fazer na toalha bege porque eu acho que vocês... Eu acho que a maioria consegue encontrar a toalhinha bege, tem em casa, porque a verde já é mais restrita aí, né? Uma pra poder achar e outra de gosto também, né? De repente, você tem um amigo corintiano que vai querer saber de uma toalha verde. Ó, olha como que fica as pétalas. Ó, quando você for iluminar com o amarelo... Agora eu não tô conseguindo ver aqui os comentários. É suave aqui agora, tá? A pegada é leve, porque, ó, eu já vou, ó, dando movimento na pétala. E fazendo um carinho pra que elas fiquem bem suave, tá? Não é preenchendo nesse momento. Nesse momento, nós estamos definindo. Ó, olha bem como que é o movimento, ó. O que vocês acharam desse horário da live? Hum? Vocês gostaram desse horário? Agora eu aprendi a acertar o celular aqui pra fazer. Eu achei que a imagem tá bem legal. Opa, peguei muita tinta aqui. Essas daqui, as pétalas não estão terminadas, então... As flores têm que ter leveza, né? Pra elas formarem. As pétalas do girassol aqui, ó. Oi, mô! Responde as mulheradas aí pra mim. Que bom que vocês estão gostando. Ah, então esse horário foi legal? Posso me organizar, né? Eu acho que o pessoal ainda não começou a fazer janta. Aproveitando agora que o pessoal tá em casa, né? Tá de boa, assim... Tendo que ficar aí. Ana Laura. Beijo, Ana Laura. Filha da Tiziane. Beijo, Ana. Ai, que carinho gostoso. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Bom, vamos deixar aqui esse girassol descansando um pouquinho. Aí a gente volta nele. Vamos fazer uma folha, tá? Eu vou utilizar aqui na folha o verde abacate, o verde pinheiro, tá? Como uma transição de cores. Aqui na folha, aquela misturinha que eu coloquei no cantinho do pratinho lá, tá? Eu vou preencher a folha com uma base aqui, ó. Certo? Preencho bem. Aqui eu usei um pituazinho pra ir bem rapidinho. Ai, que esperta, hein, Célia? Já fizeram a janta aí, então? Vou pegar o verde abacate, ó. Vou fazer um traço, tá? E varrer bem diagonal pra já formar essa folha pra cima. Ó, tracei, desmanchei em diagonal, que é o desenho da folha. Ok? Agora, do meio da folha, eu vou desenhando com o pincel a folha. Com o verde abacate. E vou fechar a outra lateral. Oi, Gislaine. A misturinha depois eu vou passar pra vocês, tá? É aquarela silk com diluente. É uma porção de diluente e meia de aquarela silk. Daí a gente tem essa misturinha pra poder trabalhar. Certo? Aí, com o verde pinheiro, o que eu fiz com o abacate, eu vou fazer ao contrário com o pinheiro, tá? Vou traçar em diagonal do lado de cá. Já faço uma transição de cores aqui. Ó. E fecho do outro lado. Sandra. Depois eu quero ver pintadinho, hein? Ah, no final, depois eu vou mostrar um risco que eu fiz aqui pras alunas. Ver o que vocês acham também dos girassóis. Pra elas ter de dever de casa, trabalhar um pouquinho, né? Aí, tendo essas dicas aí, dá pra pintar legal. Obrigada, Vânia, pelo carinho, viu? Muito obrigada. Aí, eu vou preencher essa folha. Mesma coisa a gente preenche essa, tá? Eu não vou preencher essa aqui pra não ficar muito cansativo. Tá bom? Eu vou dar uma queimadinha na folha com marrom. Eu vou queimar um pouquinho no verde pinheiro bem aqui embaixo e esfumo. Eu só vou dar uma queimadinha, ó. Você pode tá dando... Assim, eu gosto de colocar aqui embaixo. Gosto de colocar um pouquinho aqui, ó, nessa pontinha. Só um pouquinho mesmo de marrom. Eu tô dando uma envelhecida nessa folha. Vou pôr um pouquinho aqui em cima também. Mas quem não quiser, não tem necessidade de queimar, não precisa. Mas é que dá um charme na folha aí, tá? Vamos iluminar. Obrigada, Edila, pelo carinho, viu? Muito obrigada. Vamos iluminar. Eu posso tá iluminando tanto com o marfim como com o verde soft. Oi, Maria Augusta. A gente tá aqui, né? Podendo tá passando umas horinhas aí com vocês. Podendo passar um pouquinho do que a gente sabe aqui. Dividir um pouco pra amenizar o nosso sofrimento. Eu acho que a pintura distrai muito a gente. E hoje eu quero falar só de coisas boas aqui. Porque os dias foram muito tensos. E a gente tem que ter pensamento positivo. Olha, eu iluminei. Tá? E agora, o que que eu vou fazer? Vou dar forma nessa folha. Eu gosto, tudo que é acabamento, de utilizar esse pincel 421. A numeração que eu mais uso pra esse tipo de qualquer acabamento, assim, em galhos, traços, cortes de flores, é o 421 número 8. Oi, Rosa, minha aluna querida. Chegou? Acompanha aí que eu quero ver dever depois, hein? A Cida também tá aí, minha aluna. Oi, meninas. Certo? Isso aí. Sandra, vai vendo todas as alunas aí pra fazer o dever de casa. Aqui no pratinho, vamos pegar um pratinho mais limpinho, bonitinho aqui. Eu vou colocar, ó. Quando eu falo assim, gente, uma porção. Uma porção. Então, assim, só pra vocês saberem. Misturinha. Uma porção de diluente. Então, uma porção de diluente pra meia de aquarela silca. Então, meia. Tá vendo? É assim que a gente se baseia mais ou menos as porções, tá? Eu usei uma porçãozinha aqui de verde e vou queimar com marrom aqui, ó. Eu só vou queimar. Eu não vou unir nem misturar muito. Vou deixar assim, ó, um pouquinho de marrom, um pouquinho de verde aparecendo, tá? Uns truquezinhos pra vocês. Oi, Tati. Vamos lá. Vamos pintando, tá? Tia Luna também. Eu coloco umas gotinhas aqui de aquarela silk. Eu vou hidratar o meu pincel, tá? Vou tirar o excesso. Eu vou ter uma cerdas hidratada, macia, pra poder deslizar o meu acabamento. Certo? Vou pegar essa tinta aqui que eu fiz só de um lado do pincel. Do outro, não. Eu só vou pegar de um lado pra facilitar a colocação da tinta. O pincel, ele é de pé. Eu já venho aqui do cabinho, tá? Já passo, traço, fazendo a nervura principal, central da folha. Vou hidratar novamente meu pincel. Tira o excesso. Vou pegar mais um pouco de tinta. Ó. Aí eu vou começar as nervuras, tá? Ó. As nervurinhas. Eu faço que nem, ó, uma vírgula, ó. Eu estou desenhando a folha. Tá? Ó. Dando movimento. Aí eu fecho um pouquinho aqui na pontinha dela. Oi, Neide, meu anjo. Obrigada, viu? Minha luna querida. Todos aí são muito queridos. Ai, coisou. Ah, não. Pensei que tinha saído do ar. Tá tudo bem aí? Tá dando pra ver? Obrigada, gente, que vocês estão gostando do trabalho. Oi, Lilinha, querida. Tudo bem? Bem-vinda. Bem-vinda, pessoal. Oi, Domi. E aí, meu anjo, você tá bem? Tudo bem com você? Dulce Lene, obrigada. Todo, olha, gratidão por todos vocês que estão aqui comigo nesse momento. Pra gente tá podendo fazer esse trabalho, né? Eu quero ver bastante pintura aí, tá bom, gente? Ó, vamos. Aí, entre essas nervuras aqui, com o pincel 421, número 8, ainda, todo hidratadinho, eu vou iluminar entre as nervuras, pouquíssima tinta, tá? Oi, Laura. Tudo bem, meus amores? Eu tô amando poder ler essas mensagens que vocês amam o meu trabalho. Pra mim, tá sendo um, assim, incentivo, um carinho muito grande. Muito mesmo, né? Bom, então, a mesma coisa que eu fiz nessa folha, eu vou fazer nessa aqui, tá? Vamos agora pro botãozinho. aqui, ó, esse botãozinho. Amarelo ouro, mesma coisa. Não estou utilizando nenhuma misturinha. Tá? Aqui, eu tô fazendo rapidinho, mas eu quero que vocês vejam como que eu faço o botão. observem que eu deixei espaço pra entrar com siena, pra que pegue bem legal esse tom, ó. E esfumar. Se aqui eu posso tá fazendo isso, assim, quem tem mais habilidade de pintar, assim, mais rapidinho, não tem problema de fazer assim, senão vai pétala por pétala, tá bom? Eu gosto de fazer pétala por pétala. aqui vamos ir mais rapidinho, mesmo porque são poucas pétalas, então, dá pra vocês verem, e também a mesma situação lá do girassol, tá? Vamos iluminar. Luciana, Pathy, estou precisando. Oi, Lúcia, me chama no WhatsApp, meu marido vai colocar o número do WhatsApp aí, você me chama no WhatsApp, tá bom? Ah, e deixa eu falar pra vocês, eu recebi um e-mail do correio, tá? E por enquanto, enquanto o banco tiver nessa situação que eles estão tendo maior cuidado pra abrir as agências, o correio tá a mesma coisa, entra só um por vez na agência do correio, tá? Mas está, cortou bem a quantidade de funcionário no correio, tem pouco funcionário, mas o correio está trabalhando pra fazer aí as entregas até segunda ordem do governo, dessas mais autoridade aí, tá? Então, enquanto a gente puder estar entregando, a gente tá aí, hoje eu fui no correio e e vamos se protegendo e trabalhando porque a gente precisa trabalhar, né? Mas sempre com muito cuidado que tem mais importante que a saúde da gente. Aqui, ó, eu venho com um pouquinho de marrom, eu gosto de colocar marrom nas pétalas, tá? Bem pouquinho mesmo. Eu já iluminei, né? Pessoal, eu já iluminei essas pétalas? Hum? Amém! A sua também, Lilinha. Eu já iluminei? Acho que não, né? Vamos iluminar. Eu não lembro se eu iluminei, porque eu fiquei falando, falando. Bom, eu usei amarelo, ouro, siena. Ah lá, Neide, muito bem! Eu não iluminei. Tá vendo? Ó, vamos iluminar aqui as pontinhas com carinho, já dando movimento. Tá, ó. Ó. Olha como que muda, né? Mudou bem. Aqui também eu gosto de colocar um pouquinho de sépia. Separando. e aqui só preenchemos, tá? Só preenchemos aqui. Vamos suavizar mais aqui, que ficou muito escuro, não gostei. Agora, eu vou fazer essa partinha verde aqui, ó. a mesma cor da folha. Vocês gostaram da folha? Hum? Gostaram dessa folha, do jeitinho que eu expliquei, do jeitinho que eu fiz? A tia Inês tá aí? É inglês. Quero ver a pintura de girassol dela, hein? Pessoal que tá chegando agora, bem-vindos. Muito obrigada por vocês estarem aqui assistindo comigo. Tomando do seu tempo aí pra estar com a gente aqui. As alunas já fizeram janta aí, umas já fizeram janta, que eu pedi pra algumas alunas irem respondendo pra mim as mensagens, porque eu realmente, gente, eu não sei fazer, eu não tenho costume de fazer live, eu não sei fazer, por isso que às vezes até eu já falei que eu não gosto de fazer, mas é porque eu não sei lidar com live, eu não sei fazer. tudo tem um começo, tudo tem um motivo e hoje a gente tá aí, ó, nós estamos com 200 pessoas na sala, eu tô muito feliz, muito mesmo e tá sendo assim muito bom pra mim esse carinho de vocês, tá? Oi, birra, meu amigo do coração, ai, a Neide faz uma aula por semana, ai, será que eu dou conta? Misericórdia. Olha, então eu usei o verde, tá? Aqui eu não vou dar uma queimadinha, não, só preenchi, vou iluminar aqui no centro e depois a gente volta dando acabamentinho aqui, tá? os meus amores aí estão, por favor, respondendo as perguntas aí dos outros meus amores, respondam, quem sabe, do meu trabalho, quem já viu, porque é muito difícil a gente tá vendo comentário pintando, explicando, misericórdia, olha, eu admiro esse pessoal que faz live toda semana, semanalmente faz live, eu admiro todos, um por um, porque gente, olha, pra arrumar tudo, você tem que ver o que você vai fazer, ver o que você vai passar, ter o maior cuidado, sabe? E o pessoal tem uma imagem bacana, tem uns que o marido ajuda, e olha, vou falar pra vocês, parabéns, parabéns pelo trabalho desse pessoal que faz a live aí, tá? Vamos agora voltar aqui no nosso girassol. O que eu vou fazer aqui? eu vou deixar ele com volume, movimento, certo? Mais colorido, tá bom? Bom, preenchemos. A gente vem agora com marrom, bem pouquinho, pouquíssimo marrom, e vamos dar aqui, ó, pouquíssimo, gente, e vamos separar aqui e vamos dar mais volume nas pétalas, ó, tem que ser esse pincel, pra mim, eu prefiro esse pincel, cada um faz com o pincel que você adapta melhor, tá? Oi, Carla, beijo, meu anjo, um beijo grande, viu? Ai, Carla, então, amanhã não vai ter aula, viu, meu anjo? Nós tivemos que desmarcar tudo, viu? É necessário, né? É prudente. Depois eu vou chamar você lá no WhatsApp. Ó, bem pouquinho, tá? Oi, Inês, obrigada, titia, obrigada, viu? Olha, a senhora tá de parabéns, arrasou aí nas rosas de extenso, muito bem, aliás, muita gente, nossa, a Laura pintou muito coelho que eu vi, umas pinturas maravilhosas, eu não vou tá lembrando aí de todo mundo, mas olha, quando eu entro, o que eu vejo, eu, eu dou lá o meu carinho porque a pessoa escolhe um trabalho seu pra fazer, horas ali sentado, fazendo, e ela escolheu um trabalho da gente, investiu nesse trabalho, então eu só tenho que agradecer o apoio de vocês que investem nos projetos, respeitam, muito obrigada mesmo que contribuem pra gente estar continuando a trabalhar aí nas feiras e tudo mais, porque a situação é bem difícil. às vezes, dá aqui pra mim que desconectou, é isso mesmo? Hum? bom, eu lavei meu pincel, dei uma hidratada nele pra dar mais uma esfumada aqui, tá? ó, pra não deixar tão marcado, tá bom? Deixar bem suave. Agora, obrigada, Marilene, muito obrigada pelo carinho. Oi, Mercedes, minha parcerona. Tá bonito aí, Mercedes? Já enviei os stencils, viu, meu anjo? Assim que você receber, você me fala. vamos dar acabamento nas pétalas, a gente pode chamar de cortes também, tá? Com amarelo limão, olha só que legal, ó. Ouro também, ó. Agora é o momento de formar as pétalas, ó. Então, assim, não é só colocar o amarelo e largar lá, tá? Ai, que bom que você tá mandando minha aula, querida, obrigada. Obrigada, pessoal. Oi, beijo pra todos, todos que estão aqui comigo, viu? é colocar o amarelo e fazer o movimento. ó, olha só. Ó, não pego no pincel todo, ó. É só numa quininha do pincel, tá? Uma carga legal de tinta, não é pouca tinta, nem muita tinta, é uma carga que cabe certinho nessa quininha. eu descarrego essa tinta e, ó, termino bem suave. Eu formo, ó, esse movimento na pétala. Tá? e assim vamos fazendo pétala por pétala. Não vou fazer tudo porque eu quero fazer o miolo também. Ó, vou fazer mais algumas pra vocês pegarem bem o movimento, ó. E depois que eu terminar a toalhinha tudo, eu vou postar pra vocês. A gente pode tá montando na toalha de banho, né? Um risco bem legal, pra fazer um conjunto na de banho, na de rosto, montar mais girassóis. Vocês querem? Querem que eu monto uma toalha de banho e de rosto? Compartilhem o vídeo, então, pra mim. Vamos compartilhar, por favor. Quanto mais pessoas verem, conhecerem meu trabalho, pra mim é muito importante conhecerem aqui como que a gente faz, né? Vamos compartilhar, daí eu monto um risco pra vocês de jogo de banho de girassol. Quero ver todo mundo comprar, depois eu vou entrar e vejo as pessoas que compartilharam. Bom, depois a gente termina as pétalas e vamos para o miolo, tá? Como que eu faço com esse miolo? e o pincel, ó, eu não, eu não podei ele, ele tá sem podar, tá? Que é pra ele ajudar eu fazer o efeito dos pistilos aqui no miolo, tá? Tem também um pincel bem, que as minhas alunas quase todas têm esse pincel, mas ele saiu de linha, tá? Esse pincel também ele ajuda bastante, mas olha, gente, não existe mais, então a gente tem que se adaptando. Então eu resolvi pegar um pincel, tá? Da 45610 da Condor, e eu não podo, e aqui numa quininha dele, aqui eu dou uma desmanchada, assim, eu vou, eu abro esses pelos aqui, tá? Eu vou começar com o Siena Natural. Eu vou pegar a tinta, tá? E vou bater bem aqui no pratinho. Essa tinta tem que entrar assim nas cerdas, ó, tá? E vou bater aqui. Isso vai me dar volume. No primeiro momento não parece. Mas depois ele vai formar, ó. Vou dar volume, ó. Vou formar aquele miolo todo cheio de aí, ó. Eu vou iluminar. Agora, acho que vocês vêem melhor. Eu vou iluminar com amarelo ouro. Bem-vindos todos. Bem-vindos. vamos ver essa dica bem legal do miolo do girassol aqui, ó. Olha que bacana esse efeito, como dá volume. Vou limpar o pincel, tá? Vou limpar. Ó, limpei meu pincel, tá? Vou abrir de novo mais um pouquinho porque eu passei no paninho, tá? Agora eu vou com o sépia na meia lua, ó. Vai virando, Vira o pincel. Isso aqui, vocês treinem, ó. Tá? Olha como eu dei volume na minha meia lua. Tem bastante comentários aqui. Sejam bem-vindos, pessoal. Muito obrigada pelo carinho, boa noite. Muito obrigada pela presença. Agora, embaixo, tá? Vamos fazendo esse carinho. Aqui embaixo, tem mais volume. Aqui, ó, é menos. Então, eu vim devagarzinho, colocando com muito carinho essa tinta. Só coloco bem pouquinho aqui, os pistilos aqui. vou dar um pouquinho de mais volume aqui. Volto mais um pouquinho. Aqui. Com tinta aqui, tá? Vou limpar agora o pincel. Tô limpando no meu tanquinho, que eu já mostrei pra vocês do início. Lavando bem agora. enxugando no meu pano, tá? Enxugo bem. Vou secar ele aqui. Ó, eu tô falando pra vocês exatamente do jeito que eu faço aqui quando eu tô pintando, viu, gente? Eu faço isso mesmo. Tá? Ó. Aí, eu vou pegar o amarelo-limão. Aqui. tá dando pra ver? Vou tirar o excesso. Vou iluminar. Ai, misericórdia. agora a gente tem medo até de tossir. Vamos iluminar. Certo? Tão gostando do girassol? Gostaram das dicas, das ideias? depois eu vou colocar pra vocês, tá? O risquinho, tudo. Vamos pegar agora pra finalizar o branco. Tá? Aqui no girassol a gente não vai colocar branco diretamente. Tá bom? A gente sempre vem, ó. Se no miolo eu tenho aqui o amarelo-limão que foi a cor mais clara que eu coloquei. Então, o que que eu vou fazer? Pra finalizar e dar a nossa famosa luz seca, eu vou pegar o branco e o amarelo-limão e vou misturar. Eu vou acender ainda mais essa luz, tá? E vou iluminar aqui no centro um pouquinho e aqui também. Ó, tá? Eu vim da luz daqui, vim da luz daqui. Não vai dar volta em tudo, não vai colocar luz em tudo, só em algumas partes. Com o pincel, com esse pincel aqui, maravilhoso, 225 número 8, é o pincel redondo, tá? a gente vai colocar um pouquinho mais de sépia e aqui, ó, entre essas pétalas eu faço uma profundidade. Ó, eu coloco um pouquinho, ó, de tinta, tá vendo, ó? Mas bem aqui, ó, tá vendo que aqui tem uma entradinha? Eu acentuo mais. ó, isso vai fazer com que a minha pétala de cima dê mais movimento. Oi, Simone, boa tarde, minha linda. Eu estava aqui falando e parabenizando vocês que fazem live semanalmente, parabéns aí pra todas, né? É um trabalho bem elaborado as lives, é um trabalho que requer tempo, atenção, carinho. Parabéns pra vocês. Ó, tá vendo? Eu venho com esse pincel aqui, ó, e dou mais uma profundidade nessas pétalas. olha, olha só que bacana aqui o fundo, porque o pessoal tem bastante dificuldade no fundo, né, do trabalho. Então, como eu passei desde o início, eu comecei com a cor escura, depois eu vim com a ajuda da misturinha com o caque, tá? Fazendo uma transição de cores no sépia, e terminei aqui com o marfim dando um degradê nesse fundo. Porém, nessa parte que eu quero bem escura aqui, eu preciso voltar como sépia. Tá? Eu vou voltar pra ficar bem escurão, eu quero aqui bem escuro. essa folha aqui, eu também vou fazer, porque tem muita gente que entrou agora e não viu, tá? Oi, Patrícia, você tá sem tecido, bem? Vê se consegue providenciar tecido pra você fazer suas pinturas tão maravilhosas. eu tenho tecido, dá uma entradinha lá no site, tem a peça do tecido, tá? Qualquer coisa você me chama no WhatsApp. Ó, vamos fazer essa folha também? Pra quem não viu? Vamos lá. Vamos pegar aqui o nosso pipazinho e a nossa misturinha. Aqui, a nossa misturinha diluente, uma porção de diluente com meia de aquarela silk. Vai passar. Vamos preencher a folha. Tá? Com vamos pegar o verde abacate e o verde pinheiro. Tá? Ó, vamos traçar no centro e em diagonal, que é o desenho da folha, vamos varrer para cima em diagonal. Certo? a mesma coisa agora, só que ao contrário. Vamos fazer essa parte aqui do outro lado. Ao contrário, tá, ó, com verde pinheiro. Entro nesse abacate, fazendo uma transição de cores, já na forma da folha, tá? fechar a folha aqui, já no desenho dela, tá? Ó, dei uma sentadinha aqui nesse cabinho. Ó, vamos fazendo esse movimento, dando forma já nessa folha, essa folha é grande, ó. Vou dar uma queimadinha, tá, nessa folha com marrom. Eu gosto de queimar um pouquinho essa partinha de baixo. eu tô fazendo essa folha também, porque muita gente tá entrando agora, não assistiu, eu já tinha feito essa aqui de cima, eu achei ela tão linda, aqui, então, vou passar pra vocês. Oi, Maria, querida, boa noite, bem-vinda, ama Marcilene, querida, bem-vinda, isso, vamos compartilhar, vamos compartilhar esse vídeo, compartilhem essa live, pra que mais pessoas possam ver, ver como que a gente faz esse girassol, que o girassol tem um significado lindo, maravilhoso, de luz, que é o que a gente precisa agora, muita luz na vida das pessoas, pensamento positivo, né, é o momento de solidariedade, que tá todo mundo no mesmo barco, ninguém mais que ninguém agora, momento, cada um dá o que tem, e espero que cada um tenha tudo de bom, né, a toalha, Lúcia, que é verde, que eu tinha lá, eu fiz na beige, que eu acho que a beige é mais acessível pra vocês terem aí, mas depois eu passo, na hora que eu terminar aqui, eu passo as cores que eu usei na verde, é um verde, assim, bandeira, coisa mais linda, né, do nosso país, que tá dando um show aí, nosso país, nessa situação difícil, eu estou iluminando agora, onde eu passei o verde abacate, tá, as nervurinhas, eu vou aproveitar aqui, aquela misturinha, que eu fiz, uma porção de verde pinheiro com meia porção de marrom, mas eu não misturei, tá, eu só uni essas cores, eu não misturei, a marca, Lúcia, daquela lá, é Karsten, daquela verde, e dessa daqui, Dollar, tá, vou colocar umas gotinhas aqui, de aquarela silk pra hidratar o meu pincel, ó, e essa tinta já ficou meio durinha, ai, eu peguei errado, eu peguei misturinha, tô vendo, é aquarela silk, é mais ralinho pra fazer isso, ai, eu também amei a cor verde, ó, vamos pegar o movimento aqui certinho, tá, quem tá chegando agora, bem-vindos, estamos aqui dando uma aulinha de girassóis, a mão livre, ai, tá bem gostoso, fazendo aqui com vocês e recebendo todas essas mensagens de carinho, viu, muito obrigada, vamos fechar aqui, ah, tá, Gleice, eu vou tirar a fita, porque a hora que tira a fita, aí que o negócio cresce, né, eu vou tirar assim, bom, olha só que legal, pessoal, tá, ó, olha a diferença, aqui nós estamos com o girassol já iluminado, certo, ainda, vamos fazer aqui, ó, depois que a gente, ó, eu coloquei, fui até no amarelo-limão, né, mas olha só que legal, pegar algumas pétalas aqui, ó, aqui eu misturei um pouquinho de branco e um pouquinho de amarelo-limão, tá, em algumas pétalas eu venho aqui, ó, faço mais um corte, nessas mais que estão em cima, ó, eu ilumino mais aqui, olha, vou fazer essa pontinha aqui, ó, olha aí o girassol já prontinho, toda iluminada, ai, que bom que vocês estão gostando da live, fico muito feliz, viu, muito feliz mesmo, eu tô gostando de fazer também, gostando bastante, tá, agora, ah, então, o que eu tava falando, né, o girassol e o botão, ó o botão como tá bem escuro, tá vendo, mas depois eu termino ele, tá, que é a mesma coisa, agora eu quero agregar o extenso de folha, que é o meu extenso, que eu adoro, esse extenso aqui, é o 116, é o PA116, ele é o meu extenso de folhagens, e eu uso muito pra agregar em fundo de várias, assim, é, 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 vários riscos, vários projetos em flores, em bastante coisa, sabe, e aqui, eu vou passar pra vocês uma dica bem bacana, ó, tá vendo que tá sujo, esse extenso? olha pessoal, eu comprei, esse lencinho umedecido aqui, tá, eu vou pegar aqui, ó, esse lencinho umedecido, que ele já fica fechadinho, ó, isso aqui, tá, gente, eu usei, esse extenso ontem, e eu não limpei, tá, Pathy, já faz mais de um ano que eu não faço pintura com girassol, ah, então, agora eu quero ver, viu Lúcia, você vai pintar e vai me marcar, olha pessoal, o lencinho, ele tira, a sujeirinha aqui, o excesso de tinta, do extenso, se você fizer na hora, é mais fácil de sair, tá, se deixar secar, tem mais dificuldade, mas olha como que limpa, ó, ó, tá vendo, tá, então, também é uma dica bem legal aí, pra vocês estarem limpando seus extenso, só toma cuidado, a hora que passar aqui nessas partinhas mais sensíveis, tá, vai devagarzinho, só que assim, usou o extenso, já limpa, que fica mais fácil, tá bom, vou usar um pituá, esse aqui é o 4626, vamos pegar o menor, vamos pegar o 4, oi Ju, meu anjo da tia, um beijo pra você, minha lindeza, acetona também é legal, tudo bem, Alessandra, ó, vamos agregar, eu usei aqui, na verde, ó, na verde, olha que coisa mais linda, gente, é muito lindo, é que essa era a única toalhinha verde que eu tinha, e eu não sabia o que pintar nela, ó, eu usei verde abacate, né, eu vou usar o verde aqui também, que vai ficar legal aqui nesse bege, tá, vou, só que em vez de usar o abacate, eu vou usar o verde pinheiro, então como que eu faço, esses lugares aqui, ó, eu venho, e preencho, ponho a pontinha do meu extenso, o meu pincel, ele tá seco, tá, vou tirar o excesso, ah, outra coisa legal, pra tirar o excesso, tá, vou passar pra vocês, olha que dica bacana, esse aqui é um bloquinho, ó, de rascunho, tá vendo, é um bloquinho, ele é ótimo, ótimo, pra tirar excesso, de pituar, ó, é ótimo, gente, tira o excesso, porque aqui nós vamos agregar o extenso, esse girassol, não usei extenso, meu anjo, esse girassol é um risco, ó, mas futuramente será um extenso, nós vamos elaborar extenso sim, olha, é um risquinho, depois eu vou colocar pra vocês pintarem, e se vocês compartilharem, tiver bastante compartilhamento nesse vídeo, eu vou montar um de jogo de banho pra vocês, jogo de banho com jogo de rosto, pra quem acompanha meu trabalho, viu que eu montei um bem bonito de rosas, nesse tom de toalha aqui, ó, que eu acho chiquérrimo, acho lindo, eu montei um de rosas, aí eu monto um de girassol pra vocês, obrigada, Cláudia, amei divinamente, muito obrigada, ó, vamos agora preencher esse fundo, com esse extenso que eu amo de paixão, é o nosso PA116, pessoal que já tem esse extenso, fala a verdade, não é tudo de bom? Sempre que vocês vão forem manusear o extenso, cuidado, tá, pra não acontecer um acidente, de colocar ele na tinta, depois ter que, sem querer ir pro trabalho, apesar que, deixa eu falar uma coisa pra vocês, então, né, eu fiz a minha toalhinha verde, fui colocar Seja Luz com alfabeto, que eu também vou colocar nesse, e o Z eu coloquei, eu não prestei atenção, tá, eu não prestei atenção, e eu coloquei ele do lado errado, e eu não tinha visto, e eu terminei de pintar, eu achei tão lindo, e eu fui postar, né, e várias amigas notaram que eu tinha colocado, e me avisaram, e aí agradeço por terem avisado, tudo, né, aí, a gente fica chateada, poxa, tão linda a toalha, o Z ficou do lado errado, né, mas fazer o que, né, como eu fiz pra me distrair também, eu não tava conseguindo pintar, muito deprimida, e eu falei, eu vou pintar, e acabei fazendo para distrair, daí, no fim, ó, acabou disso saindo uma live, e eu aprendi a tirar, arrumar, que uma amiga, a Águida, me ensinou, arrumar, sabe, apagar, gente, a palavrinha que eu tinha feito errado, eu conseguia apagar, depois de um dia, mais de 24 horas, eu conseguia apagar com, álcool gel, o meu é 70, né, que ele é o que a gente, que tão falando pra gente usar, álcool gel 70 e um cotonetinho, eu fui tirando, 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 e conseguia apagar aí, a letrinha Z, eu arrumei, graças a Deus, olha só que bacana, gente, o acabamento, tá vendo aqui, aqui tá bem escuro, certo, se eu colocar, a mesma cor que eu usei aqui, colocar aqui, não vai aparecer muito, então o que que eu faço? Eu pego e vou dar uma iluminada, com o siena, vou usar o siena aqui, tá, ó, o meu pincel eu não limpei, tá, é esse aqui mesmo, foi muita tinta aqui, e aí, eu fiz um fundo, acabamento, olha que bacana, ó, eu vou tirar a fita crepe, tá, ó, vamos tirar a fita crepe, porque agora só falta alguns detalhes, tá, aí, sem a fita crepe, é outra situação, olha só, olha que lindo, olha que legal que ficou, falta terminar o botão, tá, mas depois eu termino, ó, agora, eu vou colocar, aqui, olha, eu limpei tudo com aquele lencinho que eu usei, ó, limpinho, novinho, ó, tudo com aquele lencinho umedecido, lá, de bebezinho, eu já tô com as letrinhas aqui, esse daqui, é o nosso alfabeto, menor, eu falo que é o 6x6, por causa do tamanho da plaquinha, tá, então, eu uso ele pra formar frases, assim, conforme a gente vai, vai pintando, quer agregar alguma coisa, a gente pode também tá fazendo personalizado, com esse alfabeto, com esse alfabeto, colocar o nomezinho, pintar uma coisa bem elaborada, e colocar o nome da criança, assim, pequenininho, né, e também a gente pode tá montando frases, que nem eu coloquei lá, seja luz, então, primeira coisa, quando eu vou fazer uma frase, eu preciso primeiro, antes de qualquer coisa, de descarregar a tinta de fazer, eu preciso mais ou menos, saber onde eu vou colocar, por quê? Porque eu preciso ver se vai caber, certinho aqui, então, ou seja, eu venho com a, sempre retinho aqui, tá, aqui é a sua base, pra não ficar torto a palavra, então, ó, eu venho com a letra S, daí eu ponho mais ou menos aqui, a letra E, aí um pouquinho eu venho com J, então, eu vi que vai dar certo aqui, porque se o C já coube, o luz vai caber também, então, eu vou fazer isso no meu trabalho, que vai dar certo, essa toalha da Dollar, ela é menor que a da Karsten, tá, nesse tamanho, assim, acho que ela deve ter uns 30, a da Karsten deve ter 35, tá, então, por isso que a gente teve que fazer agora, esse teste, ver se vai dar certo, mas deu certo, eu vou fazer com o pincel, um pincelzinho menor, o 0, 462, e com a tinta sépia pura, tá, aqui, ó, eu não posso fazer movimentos circulares, eu vou tirar bem o excesso, eu vou fazer assim, batidinha, aí, eu venho, faço várias vezes, vou e volto, sem esfregar, para que a tinta fique uniforme aqui, e complete bem a letrinha, tá, aí, ó, tem que prestar bem atenção, para fazer, não fazer a letra ao contrário, viu, tá gostando, cunhado, que bom, quero ver você pintar, quero ver, ó, aqui reto, tá vendo, eu coloquei bem próximo, a palavra S, deixei aqui bem reto, para não ficar torto, boa noite, boa noite, pessoal, boa noite, Fátima, boa noite, Gessarela, obrigada, obrigada pelo carinho, bem-vindos, bem-vindas, espero que vocês, estejam gostando, dessas horinhas aqui, que estamos junto, pintando, ó, coloco bem próximo, vejo se está retinho, seja luz, vamos sempre passar, palavras positivas, mensagens positivas, mesmo que está tudo muito ruim, a gente tem que passar, vamos pensar que a gente vai fortalecer a nossa fé, porque a gente vai ter a vitória, eu estou prestando bem atenção aqui, gente, Oi, cunhada, está gostando? Já falei caju, estava uma delícia seu feijão, já acabou, ontem nós jantamos, hoje o Gabriel almoçou, é um carinho muito bom, né, das pessoas, a gente está cuidando dos pais da gente, bom, seja luz, o luz eu vou colocar um pouquinho mais para cá também, sempre retinho, eu reforço, eu falo, tá, ó, aqui, ó, o, o, retinho, batidinho, tem as gotinhas, vocês querem que eu faça as gotinhas? Hã? Gente, a bateria do meu celular está acabando, será que, ó, agora, agora, vamos prestar bem atenção, o que que eu fiz? Peguei aqui, ó, e pus desse lado, Zê, está vendo? Eu não prestei atenção, eu fiz errado, tá? é desse lado aqui, esse alfabeto, vocês vão amar, amar, ele é muito bom, agrega bastante, facilita bastante, bastante mesmo, olha que bacana, olha lá, tá vendo? Aí, ó, pessoal, a gente vem, esse aqui, é o 421, número 0, pode ser esse aqui, não, não pega filé não, tá? Esse alfabetinho não, ou pode ser até mesmo esse aqui, que eu já mostrei pra vocês, tá? Vocês vão, unir aqui, ó, pra não ficar essa falha nas letras, porque assim, eu sinceramente, eu não gosto, então, ó, vamos unir aqui, tá? Ó, aí, olha só que bacana, gente, olha, deu pra consertar, eu consegui consertar, e ficou tudo certo no final, glória a Deus, ó, seja a luz, aqui terminamos, ah, deixa eu só mostrar pra vocês, ó, olha aquele lencinho, olha que legal, usou, já vamos limpar, porque esse é o, ó, esse é o material, gente, que se você cuidar dele, nunca, nunca, você perde, é um investimento, que você vai usar bastante, e você não perde, olha, cuidar do material, deixar tudo bem certinho, organizadinho, olha, tá? É esse lencinho aqui, ó, pra quem tá chegando agora, pra quem não viu, é esse lencinho aqui, a gente acaba de usar o estêncil, viu alunas? Viu queridas alunas maravilhosas, elas chegam com os estêncil, tudo, tudo uma coisa de louco, ai, meu estêncil tá sujo, não tem problema, dá pra usar, mas se quer deixar ele limpinho, ó, esse lencinho não é caro, baratinho, e totalmente eficiente, show de bola. Agora, o que que faltou, pra gente encerrar essa live, que eu amei estar aqui com vocês, muito obrigada, gente, pelo carinho, nossa, foi uma experiência muito bacana, me fez assim, bem feliz poder estar aqui, tá? Nesse momento com vocês, vamos fazer uma gotinha, pra gente finalizar? Oi mãe, querida, tá trancada em casa, né neguinha? Tem que ficar guardadinha aí mesmo, viu? Quem ama, cuida, não é verdade? Então, a gente tem que cuidar dos veem da gente, né Doris? Coisa linda! vamos pra gotinha então, vou fazer pra vocês, a gotinha, da folha, eu posso estar usando, esse pincel, um pincel redondo, que vocês tiverem aí, futuramente, eu vou estar vendendo os pincéis, que eu uso nos meus trabalhos, na lojinha virtual, tá? É que eu tenho que arrumar tudo, organizar tudo, e se Deus quiser, a gente vai ter os pincelzinhos, na lojinha virtual. Então, o 2, 2, 5, número 8, pode ser esse, ou, pode ser, o 4, 2, 1, 0, pra fazer a gotinha. Cada um tem o seu jeitinho de fazer, tá? Eu vou passar aqui pra vocês, o jeitinho que eu faço. Aqui, eu vou usar, um pouquinho, de verde pântano, deixa eu ver. Ai, minha nossa, é preto, misericórdia, não. Mas eu duvido, que alguém já não confundiu, preto com verde pântano. Ó, pegar bem pouquinha tinta, pouquinha, pouquinha. Vou fazer uma meia lua, aqui. Daí, eu vou virar. Gabriel, tô com fome, tá acabando, filho. Vou virar aqui, ao contrário. Tá? Ó, então eu fiz, desse lado, meia lua, eu virei o meu pincel, e fiz desse lado. Tá? Vou pegar aquela, misturinha aqui, ó. A misturinha. Vou colocar dentro, aqui da onde, eu marquei, pra ser a gotinha. vamos pegar o branco, ó, olha, gente, cada detalhe, pra fazer um efeito, bem pequeno. Ó, precisa de ter essa transparência aqui. Tá? Ó, daí eu vou ter essa transparência, tá vendo? Daí eu venho, sim, daí sim, eu venho com um pincelzinho, filetinho. Deixa eu pegar o da Condor, pra vocês verem. Peraí, aqui, esse aqui, esse aqui, esse que eu uso, filetinho, 22200, tá? Eu venho, marco aqui, bem pouquinho, e dou uma gotinha aqui em cima, tá? se vem aqui no girassol, eu vim com um marrom, pra fazer a gotinha, tá? É a mesma situação, só que no lugar do verde pântano, eu usei o marrom, tá bom? Então, pessoal, eu quero agradecer imensamente a presença de cada um de vocês, tá? Muito obrigada, muito obrigada mesmo pela presença. Eu espero que vocês tenham gostado dessas horinhas que a gente passou junto, desse momento que eu pude estar aqui, apresentando esse trabalho pra vocês, tá? E gostaria que vocês compartilhassem, o vídeo, e se vocês gostaram, aí, isso mesmo, manda coração, manda beijinho, porque é muito importante pra gente, que tá aqui do outro lado, tentando passar pra vocês, alguma coisa, né? Que vocês gostem, consigam fazer, espero que vocês consigam fazer. Oi, Cris, que saudade, meu anjo, manda um beijo pra ler. E, então, é isso, tá? É, a minha mensagem é que vocês, vamos continuar no nosso pensamento positivo, vamos ajudar o próximo, gratidão, gratidão, muita gratidão, vamos nos cuidar, nos proteger, cuidar dos nossos pais, do nosso vizinho que é velho, proteger as pessoas, vamos ter que ser solidário nesse momento, e pensamento positivo, que tudo vai acabar, se continuar esse sol, esse vírus não vai ter força, ele vai embora, e vai dar tudo certo, né? Vamos pensar positivo, é isso que a mensagem que eu, que eu dou, é pensamento positivo sempre, sempre, sempre. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me chamar, tá bom? Muito obrigada, um beijo grande pra vocês, Deus abençoe, fique com Deus, até uma próxima. Tchau, tchau.